Então rapaziada, aqui no nordeste aqui os pedreiros é assim, faz os andames assim ó, essa pegada aí, ali tá meu amigo ali em cima ali, rebocando aí a altura disso aí rapaziada, olha, valeu rapaziada, MK Teoria e Prática, passando aqui na obra do amigo, só para mostrar esse andame aqui, valeu!